Nos módulos anteriores, vimos como criar um personagem, além de ilustrarmos e finalizarmos o desenho. Nesse terceiro e último módulo, aprenderemos a fazer o layout dos quadrinhos que tanto fascinam quem lê os mangás. Nessa videoaula, é muito importante a observação. Fique atento à linguagem visual, aos elementos de composição, à estilização e aos conceitos de luz e sombra com a tinta nanquim. Vamos dar aula? Fique atento à linguagem visual, aos conceitos de luz e sombra com a tinta. Antes de começarmos propriamente o layout de quadrinhos, é importante aprender o Super Deformat. Uma versão super estilizada de determinado personagem. Você se valerá do SD sempre que pretender expressar um sentimento. Contudo, para obter êxito no desenvolvimento do Super Deformat, é de super importância ter o domínio de proporção, como vimos no módulo anterior. Vamos começar a nossa aula aprendendo a fazer o SD, que é o Super Deformat. É uma miniatura do personagem expressando os sentimentos de uma forma caricatural. Agora nós vamos construir um personagem com uma proporção de sete alturas de cabeça. Você pode fazer as alturas em formato de círculos iguais, ou fazer a marcação com a régua e traçar as linhas com espaços iguais também. Essa é uma forma prática. Sete alturas. No primeiro círculo, nós vamos marcar a cabeça. A distância entre o olho e o outro. De um olho. A distância entre o olho e o outro. 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 Vamos lá. 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 o círculo equivalente à cabeça, os olhos bem grandes, destacados no rosto, e nesse caso a gente pode até sumir com o nariz mesmo, deixa só a boca, se ainda quiser pode colocar um ponto ainda, ou pode sumir completamente com ele, previsão aqui na forma do cabelo, quanto mais simplificado o boneco nessa versão aqui, melhor, mais bem caracterizado como esse dele vai ficar, a versão super deformed ele é bem simplificada, bem simples, o importante é que se pareça com o personagem original, as pernas vão afinando para baixo, bem simplificadas mesmo, a marcação da saia fica mais curta ainda, proporcional ao novo tamanho, essa é uma versão pequena, mas não quer dizer que seja a versão do personagem criança, com a idade mais jovem, isso é uma caricatura, é uma espécie de caricatura do personagem. E aí E aí O nariz é opcional, pode ser marcado ou não. O laço do cabelo pode ser apresentado em formato maior ainda. Quanto menor o OSD, melhor a representação. A representação do pescoço. A representação do pescoço. A representação da perna finalizando no pé é bem simplificada. Os braços bem curtinhos. A representação do pescoço. A representação do pescoço. A representação do pescoço. Nós vamos pegar a versão menorzinha, que é a relação de duas cabeças de altura, para criar algumas posições de movimento. O boneco correndo, por exemplo. É só marcar as duas cabeças com um ângulo para indicar a velocidade e a gente começar a trabalhar o boneco do perfil. Esse perfil vai ser ainda mais simplificado. A representação do pescoço. 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 E a representação do pescoço. E aí 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 Nessa cena de movimento nós podemos usar um pouco o efeito de hachura para dar sensação ao movimento da velocidade mais um exemplo sempre fazendo a marcação das cabeças as duas alturas nesse aqui nós podemos fazer uma expressão feliz mais uma vez a gente vai enfatizar aqui a expressão exagerada exagerada e aí 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 Vamos lá. Nesse primeiro momento de construção do layout, é necessário uma introdução teórica, como nos explica a professora e designer Alessandra Nogueira. Nesse nosso terceiro módulo, nós vamos aprender a fazer o layout dos quadrinhos. Em primeiro lugar, temos que ter a ideia. Que gênero que nós vamos desenvolver, que estilo, o tipo da história. Enfim, você vai primeiro volar que tipo de personagem, que tipo de história que você vai querer fazer. Pode ser policial, pode ser de terror. Enfim, no nosso exemplo de hoje, nós vamos trabalhar em cima, a partir da história que nós criamos na oficina de desenho. Em primeiro lugar, nós pensamos em criar uma personagem feminina. A partir dessa ideia inicial, nós começamos a desenvolver o desenho. Primeiramente, foi de uma personagem mais sensual e moderna. E depois, a gente foi desenvolvendo os desenhos até chegar à ideia de uma guerreira. E, finalmente, até a ideia de uma índia, uma selvagem, no caso. A partir dos desenhos, nós desenvolvemos o roteiro, o argumento, o roteiro, toda a sequência da história. O que não necessariamente tem que acontecer dessa forma. Você pode primeiro desenvolver a história escrita e depois passar isso para o desenho. Até porque o desenhista não necessariamente é a mesma pessoa que faz o roteiro. Então, você pode ser uma pessoa que desenha, mas não escreve. Ou você pode ser uma pessoa que escreve e não desenha. No caso, quando você é o desenhista e o roteirista ao mesmo tempo, você pode dominar as duas áreas e fazer na ordem que você achar melhor. Bom, primeiramente, criou a ideia, desenvolveu, chegou à conclusão. Então, nós vamos desenvolver o argumento. O que é argumento? É um resumo da história. Você pode usar também o termo plot. Então, a gente vai trabalhar esse argumento, que é simplesmente um texto, em que você vai pegar uma folha e escrever algumas linhas falando da sua história. Então, você não precisa contar o que vai acontecer necessariamente na história, as tramas, o começo, enfim. Você vai definir que tipo de história é e vai falar mais ou menos do que se trata, aquela ideia que você está criando. A partir desse momento que você escreveu e que está tudo definido e organizado, você vai começar a desenvolver a estrutura e o roteiro. A estrutura nada mais é do que você pegar uma folha de papel comum e fazer um esboço muito rápido de como seriam essas páginas. Depois, a gente faz um roteiro a partir dessa estrutura. Vamos ver como é que fica? Então, agora, nós vamos trabalhar a estrutura. Numa folha simples, você pode esboçar de uma maneira rápida o número de páginas que você quer para a sua história. No caso da nossa aqui, eu pensei em oito páginas. Então, você faz o traçado das páginas, numa folha simples, e começa a organizar as ideias. Então, numa primeira página, por exemplo, você pode pensar em como que isso vai se desenvolver. Essa fase, ela pode acontecer ao mesmo tempo que o roteiro, ou antes ou depois, ou ao mesmo tempo. Então, você pode pensar no que vai acontecer aqui. A parte de texto, ela não é importante agora. Você pode saber o texto vai ser desenvolvido depois, mas você pode simular aqui, até porque não vai caber o texto. Você pode rolar a posição dos quadros. E você vai pensando em como seria essa exposição. Porque nesse nível do trabalho, qualquer ideia nova que você tiver, ela pode ser facilmente substituída. Você vai pensando no personagem, no cenário, de uma forma bastante simplificada. Qualquer alteração vai ser mais fácil de ser feita. O desenho nessa fase, ele realmente é bastante simplificado. Não há necessidade de ter um desenho fantástico. O mais importante é pensar em como vai ser a diagramação dessa página, de uma forma dinâmica. Você pode fazer alterações rapidamente. Nessa fase, você não precisa necessariamente apagar, porque não há erro, né? É apenas um estudo. Você pode tirar o que estiver te atrapalhando as ideias. E aí Nessa fase, você pode tirar o que está aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um detalhe, mais um exemplo aqui. Você escolhe o que é melhor para você se organizar. A vantagem de você fazer uma versão menor é que você não perde tempo com detalhes, como aqui a gente tem chama, detalhamento de vegetação, roupa, né? Essa questão de vestuário, detalhamento de arma, isso tudo vem depois. Esse é o momento de você entender a história como um todo. Então, se você tem as páginas todas reunidas de uma vez só, você tem uma noção melhor do conjunto. Aqui não cabe escrever texto. Você vai escrever na etapa seguinte, que é o roteiro. Montar um roteiro é estruturar as sequências e fazer indicações técnicas destinadas a orientar a direção e a produção da obra. Por isso, para organizar o trabalho, monte uma tabela com quatro colunas. Quadro, plano, descrição da cena e texto. Agora, vamos entender o que significa cada tópico desse. Para desenvolver o roteiro, você pode fazer uma tabela em que vão entrar as características da sua história. Então, em primeiro lugar, você vai descrever aqui quadro, plano de enquadramento, descrição da cena e texto. Isso pode ser feito num rascunho qualquer. Depois, se você quiser escrever isso no computador, de uma forma mais organizada, pode ser. Então, vamos dizer, cada página tem o seu roteiro específico. Então, a gente pode falar de página 1, por exemplo. Aqui você vai ver quantos quadros tem na sua história, na sua página. No quadro 1, qual é o plano de enquadramento? Vamos agora conhecer todos os tipos de plano que existem. Esse é um exemplo da panorâmica. Aqui você tem uma geral do cenário. Se entrarem personagens aqui, eles podem ser bem pequenos. Aqui o ideal é que você tenha uma geral de todo o ambiente onde está acontecendo a história. Esse daqui é um plano geral, onde você tem o cenário e os personagens estão inseridos de corpo inteiro, mas não tão próximos, né? Você tem uma visão geral ainda do cenário e os personagens fazem parte desse cenário. Na verdade, o cenário é mais importante do que os personagens. Aqui nós temos o exemplo do primeiro plano. Você tem o cenário, mas os personagens que estão inseridos estão de corpo inteiro e eles são mais importantes do que o cenário. Aqui nós temos o plano americano, em que o personagem está enquadrado na altura da cintura. Você tem o cenário também, mas o mais importante é esse enquadramento aqui, que a gente chama de plano americano. Nesse caso aqui, nós temos o plano italiano, em que o enquadramento vai pela altura do peitoral. Aqui nós temos o exemplo do close, em que você tem uma aproximação bem grande do personagem. Então você tem aqui o rosto em evidência, para que você tenha detalhamento de expressões. Nesse último caso, nós temos o big close, enquadramento bem mais aproximado do rosto. Bom, agora que nós já vimos os planos, nós podemos definir os planos que vão entrar na nossa história. Bom, agora nós vamos pegar um exemplo aqui da página 7, dessa estrutura inicial que nós fizemos, para desenvolver o quadro de roteiro. Bom, nós vamos contar aqui o número de quadros que existem nesse estudinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadros. Então eu vou numerar até o 9 e vou descrever aqui, vou definir os planos que vão entrar em cada cena aqui. No primeiro quadro, nós pensamos aqui num plano americano. O plano americano, como nós vimos, é o que faz o enquadramento até a cintura do personagem. Então nós podemos colocar esse P.A. Você pode escrever de maneira abreviada, que fica mais fácil. No segundo quadro, nós temos aqui um primeiro plano, em que o personagem está escondido. Então você pode, primeiro plano, ele está aqui na árvore, e você tem o cenário, mas o personagem é mais importante. Bom, terceiro quadro. Você tem outro plano americano. O primeiro plano. E você vai descrevendo, descrevendo como você acha melhor. Um plano geral. No close. E vai assim por diante. Você pode definir uma legenda, em que você vai escrevendo a maneira como você quer representar a grafia aqui dos planos. Ok. Definidos os planos, que você já escreveu na sua estruturinha, agora você vem para a descrição da cena. Então na primeira, no primeiro quadro, eu posso dizer caçador, ou você pode colocar o nome do personagem, enfim. Personagem 1, personagem 2. Depende do nível de definição que já está a sua história, tá? As coisas podem acontecer todas em paralelo. Então o caçador, em primeiro plano, apontando a arma, para a índia, ao fundo, que está correndo, né? Você pode detalhar mais ou menos essa descrição, conforme o seu objetivo. Se você é o roteirista que não desenha, você pode chegar nessa área de descrição, você pode minuciosamente dizer que o seu caçador, por exemplo, está com uma mecha de cabelo, voando para a direita, tem uma folha caída do tamanho X do lado esquerdo da página. Isso você define. Se você escrever pouco assim, como nós colocamos o exemplo aqui, o seu desenhista vai ter liberdade de criação. No caso do texto, o texto é destinado para três tipos de texto, né? Esse campo é destinado para três tipos de texto. Você tem diálogo, você tem o texto narrativo, e você tem o onomatopeia. O diálogo vai ser a conversação entre os personagens. O texto narrativo normalmente são aquelas caixas de texto em que você comenta e situa a história. Por exemplo, naquela época, naquele lugar, acontecia tal coisa, assim, assada. Então, são textos narrativos para fazer uma explicação sobre algum ponto da história. A onomatopeia é referente aos sons produzidos durante a história. Nesse nosso exemplo da página 7, nós temos no quadro 1, nós temos uma fala do caçador. Então, você escreve caçador, dois pontos, e aí você coloca exatamente o que ele vai estar falando naquele balão. porque na sua estrutura não cabe o texto, né? Você só define que você quer que seja dita alguma coisa ali. Aqui no roteiro é que você vai dizer exatamente qual é o texto. Então, a gente pode colocar aqui. Chegou a hora de você... E por aí vai. Você vai escrevendo o que você vai querer que se coloque no seu... Você sempre tem que pensar que essa forma de organização é para quando você trabalha em equipe, né? Você vai para um estúdio, normalmente você tem uma equipe para fazer. Cada um faz uma parte da história. Segundo quadro. Aí você define o que você vai ter lá. Descrição. A árvore sendo vista... Plano, né? O ponto de vista. de baixo para cima. E aí você vai descrevendo. Com... Índia, né? Com a Índia. Meio escondida na folhagem. Mais uma vez, eu lembro que esse nível de detalhamento da descrição fica a seu critério. Ok. Parte de texto, a gente vai trabalhar com uma onomatopeia. E assim você vai desenvolvendo. Você pode organizar o seu roteiro também no computador. Então, fica dessa forma aqui, bem organizado, bem limpo. E você vai colocar todas as partes da sua história que você pode mexer, alterar, editar, o tempo que você quiser. Fica mais fácil para você apresentar o seu trabalho. Bom, agora que nós vamos entrar na etapa de caracterização dos personagens. Então, é importante que você faça uma pesquisa prévia para saber como vão se comportar os seus personagens, como são as características próprias, detalhes de roupa, comportamento, posturas, enfim, acessórios. É fundamental que você faça a pesquisa de imagens. Bom, a partir da pesquisa, nós vamos chegar a conclusões de como seria a caracterização da nossa personagem. Então, no caso aqui, nós estudamos como seria a personagem ainda criança. O cenário, como se desenvolveria essa parte toda. Bom, aqui nós temos uns estudos de utensílios, como seriam objetos de apoio do nosso personagem. Bom, aqui a gente ainda tem mais alguns estudos de como a gente vai desenvolver esse personagem. No caso aqui, ela já é um pouco mais velha, a gente assemelhou a face dela com a de um felino. Então, você pega essa caracterização e transportar para o rostinho do personagem. Então, nós fazemos um estudo de expressões para ver se essa caracterização vai dar certo e se ela pode se manter até o final. Aqui nós temos alguns exemplos de movimentação da personagem. A partir desse tipo de estudo, você vai saber se cada detalhe, acessórios que você criar para o seu personagem, se eles vão funcionar ao longo dessa movimentação. Nesse terceiro capítulo, a aula se torna totalmente prática e o primeiro passo é construir o layout no papel. Agora, nós vamos fazer a marcação da nossa página de quadrinhos. A partir da nossa estrutura, nós já temos uma noção mais bem definida de como é que nós vamos trabalhar a nossa página. Essa etapa, ela é praticamente definitiva, mas não quer dizer que você não possa fazer alterações ainda. O máximo que pode acontecer é você ter que traçar uma nova página. que você ter que traçar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto